Brasileiros enfrentam fila em busca de emprego. Em Belo Horizonte, as 60 vagas são para varredores de rua durante o Carnaval. Muita gente passou a noite na fila. O salário é de mil reais. Em São Paulo, há vagas em lojas, restaurantes e supermercados com salário médio de mil e quinhentos reais. A seleção termina amanhã. O Brasil tem mais de 11 milhões de desempregados.